E que neste dia, Senhor, cada família deste grupo, cada vida, cada pessoa, cada mulher deste grupo que está escrito com seu nome aqui, venha também estar escrito com seu nome no teu grande livro, o Livro da Vida, com tua caneta de ouro, Senhor. E por esta razão, diz a tua palavra, vim eu e ninguém apareceu, chamei e ninguém respondeu, tanto se encolheu a minha mão que não possa remir, ou não há mais forças em mim para livrar. Eis que com minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os peixes, pois não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e pôs-lo eis um saco por sua cobertura. Ó Senhor Jeová, me dê uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Ó Senhor Jeová, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Então, minhas irmãs, o Senhor está dizendo, por esta razão vim eu e ninguém apareceu? Ele está dizendo que Ele aparece todas as manhãs em espírito, todos os dias, todos os instantes, para mim e para você. E Ele está dizendo, por que você não responde? Por que você não ora? Por que você não clama? Abre a tua boca e ora, abre a tua boca e clama. E Ele está dizendo que Ele vai encher a tua mão, vai encher a tua boca. Ele vai te remir, Ele vai te ajudar, Ele vai soprar o mal para bem longe, vai te cercar por detrás e por diante, porque não há outro Deus nesta terra que possa te livrar. Ele diz que Ele repreende o mal, que Ele fecha a boca do leão, que Ele destrói as armas forjadas pelo inimigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, e tudo que cheira mal caia por terra. seja lavado com água purificadora do Espírito Santo, cada vida neste lugar, cada pessoa, cada mãe, Senhor, seus filhos e sua família. E Ele vai te revertir de autoridade e poder. Em nome de Jesus Cristo, o Estreor de Ová me deu uma língua erudita, uma boca para falar, uma língua para ministrar a sua palavra, e para dizer para você que Ele é Senhor. E Ele te desperta toda manhã para orar, para buscá-lo em espírito. Então abre os teus ouvidos e ouve, e não seja rebelde a sua palavra, porque Ele não volta atrás, Ele diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Deus.